Olá pessoal, saudações em Cristo. Sejam bem-vindos aqui ao canal da Comunidade Católica Gerardo Vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, estamos aqui para divulgar algumas vagas das ações que acontecerão na próxima segunda-feira. Na verdade, segunda-feira será feita uma ação, né? Uma ação de empregos, sempre no início da semana, um pouquinho mais devagar, depois de terça para frente que aumenta, né? Então, eu peço que você preste muita atenção para que você tenha acesso a todas essas oportunidades, todas as informações e faça corretamente a sua inscrição. Antes de falar das vagas, deixa eu dar alguns avisos importantes. Essa ação acontecerá na segunda-feira, no bairro de Madureira, Zona Norte do Rio. Então, os encaminhamentos serão enviados no sábado. No sábado, tá? No sábado, entre 5 da tarde e 7 da noite, serão enviados os encaminhamentos para entrevista. Tá legal? Que acontecerá na segunda-feira. Bom, você que está aí nos assistindo, por gentileza, deixa aí o seu like no vídeo e deixa aí nos comentários o seu testemunho, ou seja, a sua opinião sobre o que você está achando do trabalho realizado pelo Gerando Vidas, principalmente aqui no YouTube. É só deixar aqui nos comentários o seu nome completo, tracinho, o seu testemunho. Seu nome completo para a gente saber com quem está falando, né? Lembramos também que são encaminhados os candidatos que estejam dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas. Eu vou dar todas essas informações aqui. Se você puder, seja, sim, um amigo colaborador. Nós temos recebido aí alguns pedidos, principalmente de candidatos que são encaminhados e não tem o valor total para a passagem, né? Para sair de sua casa e até o local de entrevista e voltar para as suas residências. Então, se você puder, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é doi-arroba-comunidade-gerando-vidas.com.br doi-arroba-comunidade-gerando-vidas.com.br E você que está ajudando neste momento, mande agora a sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, que é o 982459971 982459971 que já tem voluntário lá para te acolher, para te agradecer pelo seu gesto de generosidade e para saber o que nós podemos te ajudar. Tá legal? Então, vamos lá, pessoal. Olha aí. Então, na segunda-feira, faremos uma ação não muito grande, em Madureira, onde estarão lá as equipes de recursos humanos das empresas já para realizar a entrevista dos nossos encaminhados. Então, ó. O primeiro conjunto de oportunidades são vagas para recepcionista, para trabalhar em empresas. São 18 vagas. Todas essas vagas são para a zona oeste e zona norte da cidade do Rio. Ok? Requisitos. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Pessoal, como são 18 vagas, significa o quê? Serão encaminhados até 18 candidatos que estejam nesse perfil que eu acabei de falar, né? Auxiliar de Serviços Gerais. 24 vagas. Se são 24 vagas para auxiliar de serviços gerais, significa que serão encaminhados os 24 primeiros candidatos que fizerem a inscrição que estejam no perfil, respeitando, claro, a ordem de inscrição. Qual é o perfil do auxiliar de serviços gerais? É necessário que os candidatos e as candidatas tenham pelo menos o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Essas vagas de auxiliar de serviços gerais também são para trabalhar como terceirizado em empresas localizadas na zona oeste, na zona norte e na região central do Brasil. Do Rio de Janeiro, na região centro do Rio de Janeiro. Bom, então essas são as vagas desse vídeo. Como é que você vai fazer agora? Agora, preste atenção, aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver que está escrito ali em inscrições e tem um link. Você vai clicar nesse link e vai abrir automaticamente um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual é o seu endereço de e-mail e você não pode errar, porque se você for um dos selecionados e o seu endereço de e-mail estiver errado, não tem como você receber o seu encaminhamento, né? Então, muita atenção quando você for preencher esse formulário, principalmente aí no campo que pede o seu endereço de e-mail. Uma dica, dê uma revisada em tudo que você digitar. Se você entender que está tudo ok, tudo digitado corretamente, você aperta o botão de enviar que vai virar para cá o seu formulário e os nossos voluntários vão dar uma olhada aí para verificar se você está dentro do perfil dentro da quantidade de vagas oferecidas. Estando tudo ok, neste sábado, entre 5 da tarde e 7 da noite, você estará recebendo o encaminhamento para fazer a sua entrevista na segunda-feira. Tá bom? Então, essas são as informações desse vídeo. Até a próxima, que Deus abençoe. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!